Mas, José, só voltando um pouco para o assunto que a gente estava falando, quando o senhor resolveu fazer cinema, que o senhor pintava e trabalhava no cinema, aí teve uma época que o senhor resolveu fazer. Então, o senhor conta aquela história de São Paulo, que o senhor viu uma câmera lá, se apaixonou. Eu vi na vitrine. Fala um pouco sobre isso, José. O que é que te inspirou a fazer cinema? Que temas da vida, que assuntos da vida te inspiraram? Eu gostava de câmera fotográfica. Eu ia passando na fotótica e tinha umas câmeras bonitas lá. Nisso eu vi uma Nikon, depois eu vi uma Rollen, depois eu vi uma Keystone, uma de filmagem. Então, eu fui lá e perguntei que câmera é aquela ali, em duas lentes. Aquela lá é de fazer cinema, filme de 16 milímetros. Ah, na mesma hora, acendeu a luz da... Ela lhe mostrou a câmera. Eu fiquei louco lá dentro. Quanto é essa? Quanto custa essa câmera? Essa era 150 cruzeiro. Eu não tinha dinheiro nenhum. Eles falaram, você me reserva a ela, arranjo o dinheiro, eu te mando e vocês me despacham. Eu arrumei dinheiro e eles me mandaram. Era uma Keystone A7, mas era muito barulhenta. E você dava a corda nela, era aquele barulhão. Mas assim mesmo eu comecei. Filmei umas partes com ela, depois eu troquei por uma câmera Keystone A9, que era mais suave. Mas você trocou, você pediu pra trocar e pagou a diferença? É, eles trocaram pra mim. E eu fiquei com a A9, fiz o filme da Vila Pureza, fiz uma parte desse policial, testemunha puta. Aí depois, então, eu troquei com essa outra Keystone também. Todas elas Keystone, muito boas. As lentes dela, muito boas. Dá uma aproximação bem perto, tem várias velocidades, você pode fazer trocagem com elas, aprende. Mas você já tirava fotos antes de começar a filmar? Fotografias. Mas antes de começar a filmar, você já tirava fotografias? Tirava fotografias, já sabia revelar. Depois, então, eu aprendi a copiar filme de cinema também. É, e foi depois a câmera só. É, eu pensei, se um negativo fotográfico passa de negativo pra positivo no papel, um filme tem que passar de negativo pra positivo no outro filme, que deve ter o filme. A fotótica me vendia. Vendia os filmes, latas grandes, cheias, era promoção. Então, eles iam parar com 16 milímetros e trabalhar só com o Super 8. O Super 8 apareceu e... E foi forte, né? É. E com o Super 8? Você não conseguiu filmar? Mas eu não troquei. Eu filmei, mas eu fiz um erro, porque o Super 8 tinha uma câmera sonora. Um rapaz tinha uma câmera sonora, filme a cores. Eu falei, não, eu quero 16 mesmo, que é maior, uma imagem melhor, e fazia em branco e preto. Eu falava, não, mas o colorido não interessa no filme. O colorido é... É máscara. Um filme tem que ter argumento. Não adianta uma droga de um filme ter as cores mais lindas do mundo. Você não foi pra ver slide colorido no cinema, você foi pra ver um tempo. Uma história. E onde que o senhor tirava inspiração pros seus argumentos? Da onde que o senhor tirava? Eu vinha na ideia minha. Às vezes eu me inspirava em alguma pessoa, assim. Elas geram um personagem, você cria um personagem em torno dela, é um modelo, né? É como o escultor, o pintor, o escritor, ele vê a inspiração num ser vivo. Ou às vezes ele inventa também. Mas, por exemplo, a ideia do filme de vacinação veio no momento... Você tava gravando Testemunho, Oculto... É, eu tava dando guarda... Viu a menina no cemitério... Eu olhei naquele tubo... Achou a menina muito legal e a menina foi muito simpática com você. Ela tava ajoelhadinha, uma menina pequena. Isso. Aí você acha que... Aí você vê a ideia do filme. É. Aí foi um espaço que era tão sagrado, assim... Pra filmar essa cena aí, mostrando isso aí, vai precisar de uma música especial, cara. Porque a hora que eu vi a menininha lá, foi como se eu estivesse vendo uma imagem do outro mundo. Ela tava de sainha branca, com casaquinho cinzento, e remendos na sainha dela. Eu vi a criança pobre, a joelha descalço. E eu fui chegando perto. Então, aquilo lá foi uma inspiração divina. Quando você vê uma coisa assim, é coisa que... Você não sabe explicar. É Deus que colocou em você. E eu vi aquela criança, eu fui chegando perto com a máquina na mão. Quando eu parei assim, ela falava baixinho, rezava baixinho e falava o nome do menino. Eu falei, oi, pra ela. Ela me olhou, meio assustadinha. E depois ela continuou rezando. Falei, eu tô rezando pro meu amiguinho. Eu tenho que pôr isso também no enredo. Aí eu comecei a conversar com ela, e ela... Tá faltando marcar isso aí. Ela olhou pra mim e falou, ah, é meu amiguinho que morreu aqui há muitos anos. Eu venho aqui sempre rezar pra ele. E o pensamento, eu vejo ele, ele fala comigo e tudo. E brinca comigo. Que era um menino também, uma criança. As crianças vêem as crianças, viu? É uma coisa psicológica, é muito profundo, né? É. E eu, olha, rapaz, como eu gosto de criança. E como eu lembrei da Edna vendo aquela criança, então veio mais, provocou mais ainda. É isso que eu pensei. Quando eu dei as moedinhas pra ela, precisava ver como ela chorou de alegria. E disse que não ia gastar as moedas. E ela agradeceu, foi andando devagar, depois ela foi correndo, eu vi ela sumindo. Acho que foi encontrar com a mãe dela lá adiante. E tem gente que, às vezes, pra cortar caminho aqui no cemitério de São Carlos, atravessa o cemitério, em vez de entrar pela avenida, por causa do movimento. Agora proibiram isso um pouco, porque a gente tava fazendo um caminho que dava pra ir. É, tem um portãozinho lá no fundo, não faz mal. A pessoa entra, vê um túmulo, se comportando direito, passa, corta caminho. E o Zé, o senhor tava comentando que, a partir do momento que começou a fazer muito cinema, e aí você começou a pintar menos, ou você pintava com mais de frequência? Não, eu pegava serviço na rua, eu trabalhava, o dinheiro que eu ganhava, comprava filme virgem e aguardava, enchia uma mala de viagem, mais de quarenta carintelzinhos. Pra daí depois? Quarenta vezes cinco minutos de projeção, se não cortasse o filme, né? É bastante. E qual que é a diferença que você acha do cinema pra pintura, pro teatro? Você acha que o cinema é mais mágico? Ah, tudo é mágico. Tudo é igual, né? Conforme o que você tá fazendo. A pintura de letra eu fazia com capricho, mas pra ganhar dinheiro. E aí o dinheiro já ia logo no banco, fazia a ordem de pagamento pra fotótipa. Tudo por telefone, eles me atendiam tudo pelo telefone. Gente boa, viu? Não tem mais, acabaram com a fotótipa. É uma pena, viu? Uma loja espetacular. Tinha duas portas, duas lojas. Tinha de todo lá que você precisava. Som, fotografia, papel fotográfico. O que será? A Kodak fabricava cada tipo de papel fotográfico, de opriação, uma maravilha. Ela ainda fabrica alguns bons. É, tinha o jugoso, você fazia imitação de tela de quadro, criando nele. Depois podia pintar por cima. Uma maravilha de papéis. Eles fazem ainda alguma coisa. Dizem que não estão fabricando. Mas deve ter alguma coisa. De achar, mas tem. É, tem. Aí o Ford tá fazendo muito. Tá vendendo muito. O YouTube. Ela acabou ficando a única, né? É. O Kodak foi dentro do espaço. Eu tenho os papéis aí, mas a hora que acabar, que estragar, eu não vou atrás de papel. Mas eu vou encostar. Os primeiros papéis fotográficos que eu revelei foi da o YouTube. É bom. Eu vou acabar, vou desativar o ampliador. Os negativos em branco e preto que eu tenho. Eu vou deixar só um restinho de papel fotográfico para fazer cópia de contato. Um papel assim. E por aquele lá no computador eles fazem a foto. Essa coisa, Zé, que você falou só de novo. Você falou que quando você viu o menino, você teve uma iluminação, né? É, ali a música para acompanhar aquela cena, a hora que eu ia andando, na primeira hora que eu vi que aparece o túmulo, tem que ser um coral feminino, bem suave, um pequeno acompanhamento com o violino, um coral não cantado com palavras, só as vozes, como se fosse uma música celestial. Fica muito bonito para sempre. Essa música vai falar muito mais, quase, do que a imagem.